Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Amém. 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 Porque são os pétalos que estão nas mãos e que estão falando para você. Nós queremos que todos vocês gostem. Nós queremos que vocês gostem. Nós queremos que vocês gostem. E que vocês gostem. Ok, bebê? Eu vou dizer assim feito. Enjoy a vocês. Olivia, eu vou dizer assim feito. Como nós fazemos cada ano. Você já disse assim? Como você responde? Como você quer dizer isso, sérir? Eu vou dizer. Bum, espere a todos vocês. Eu vou pedir no seu controle. Depois do seu coração, eu vou pedir isso aqui. BAM! Bem assim, vocês vão fazer isso aqui. Eu vou dizer assim, e eu não posso fazer isso aqui. Você estará sempre a minha vida. Eu quero te agradecer. Amém. 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 C'est... Où est-ce faire manger ? Où est-ce faire manger ? Nan ! Il n'est pas bon faire m'hier ça ! Bom, 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 a gente. Gente, até prática. Tem só blanque. Tchau, mas o mesmo expôso. En todos os anos, só blanque. Ah, não. En todos os anos, você vai pedir uma coisa que sim. Eu nãoечemos isso. Allez, mas o seu corpo. Vamos ver... Anne-Marie, só blanque. Só blanque. E aí. E a happy a blu, Não é isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Pedro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Jesus. Fui. Fui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Que foi você, a feitar a sylahah? Eu precisa você! Vou? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós temos que fazer um problema. Não, mas o outro bloco está aqui. Vamos lá. Vamos lá. E quantas vezes os blocos estão sendo colocados? Não, não. Você está na sua? Não. Vamos lá. Que está no chico? Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vão lá. Ahhhh. Subluxo. O que é que você quer? Subluxo. Bom. E o que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Você quer? Você quer que você quer? Você quer que você quer? Eu sei melhor paraเถvez. Vale va ser amenizado. Também não vai ter isso. Vou até super. Quemadura vai passar aquela rocha? Ainda assim. Quem pensa? Se 토ptefreira isso, não. Nemาน Medical falo, falo também. o chão a tastes mal é um alemanha é um alemanha um alemanha tá o que a O que você gosta desse nosso filho? O que você gosta dele? O que você gosta dele? Só então aparecesse para o meio que… A história, papá O que você quer dizer agora? O que você quer dizer agora? Para ter o meio que Doe? O que você acha dele? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Não, mas não se diz! Não, não, mas não. Não, não. Não sei se que isso! Todos os problemas são para mim. Oh! Almarie! É! E o souclam é! Souclam é? Sim! Não tem o que fazer! Fiel é pétendo! Fiel é pétendo! É... Fiel é pétendo! Fiel é pétendo! Fiel é pétendo! Fiel é pétendo! Fiel é hotiim långa de l是! Fiel é pétendo! Fiel épanou! Fiel é hajei? Fácil é réaté? Fíoc, afetema éran Doctor. Fécil é dahaいい? Fécil émena voilà! Fécil érganow! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bonsoir Chérie? Bébé... Comment t'as figured? Chérie, non. Então finalize-me. Como você pode fazer isso aqui? O bebê não ainda não becai. O bebê não vai nunca. Você sabe bem. Como ele não tem ninguém? Como ele não becai? Como ele não comecei? Ele não comecei. Ele não comecei! Eu não comecei, então eu não comecei. Você não comecei, ok? Mas porque ele não comecei. Você não vai comer? Não vai comer. Você não vai comer? Você não vai comer? Nós estamos todos nos ritmos de comer. Eu não sei que é bom, é normal para comer. Não, não vai comer? Não vai comer comer. Como você vai comer? Eu não vou comer comer. De todas as coisas, vamos ver. Você vai comer? Você vai comer comer. Eu vou comer comer. Eu vou comer comer. Eu vou comer comer. Eu vou comer comer. Felicita. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Você está com toda a região da minha vida? Sim. Eu sou eu. Mme Marc. Mme Djer. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Jacuzzi, champagne. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu vou comer para você. Você está juntos. Molde para você mesmo. Não, não. Eu tenho que me trabalhar mais. Eu realmente.. Eu vou realizar o meuusão. Juro é uma reflexãoitter. Não pode ser fácil analisar. Eu vou despertar com todo pelo seu bilhão. Quem番ara é 주 Vallée. a gente vai... pra você levar em casa. Ok, você vai? Ok? Ok. Ok. Vai para você. Vai para você. Ok. 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 Vamos lá. Não, não. Ok. 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 Ok.